Carlos Robson, que é a equipe, nomeinhos, velho. Carlos Robson, que é a equipe. 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 Eu cuido de você. Espere de fora. As lisa me espere de lá fora. Cabeça de me mora vez. Nao, já é maior o aço da aço. Dovo, já é. Pravão, bora da-ço. Amém. Pai, você sabe como é o amor? Todo dia eu ouvi o bom que ela me dava. É mais uma coisa que você sabe ou uma coisa que você sente? Pão quente na mão e aqueles três pulinhos que ela dava cada vez que eu entrava pela porta. É como se o mundo inteiro tivesse que ir embora e ficasse só a imagem daquela pessoa. E ela, que era com toda ordens e boca, me olhava como se o mundo todo começasse e terminasse em mim. É que eu sinto um buraco também no meu peito, pai. O amor dói? Ela tá outra vez falando com ele. Deixa ela. Sente saudades do pai. E você? Tem algum problema com isso? Já que estamos falando dele. Parece que nem era seu irmão. Você fala como se... Como se? Como se passasse a morte dele. Acho irônico só isso. O que você não acha? Sobretudo se você pensa no jeito dele morrer. Se ele te amava tanto que ele fosse... Você quer me culpar por isso? Eu fiquei aqui enquanto você... Você queria que eu ficasse. Pra ver o casal crescer e se multiplicar. Você não foi homem o suficiente pra assumir uma criança. E outra vez um irmão heróico salvando você das tarjetas. Ele cuidou de mim. Ele era diferente de você. Ele fez essa casa tijolo por tijolo. Essa casa tá desabando. E você, hein? Outra santa que mergulhou aqui de braços abertos. Debaixo do seu chale preto de viúva. Só digo que em outro lugar me sentiria melhor. Você quer ir embora? Você quer que eu saia? Você é livre pra ele vir. Não foi assim quando foi pra Alemanha? Por que você não disse nada? Por que você foi dando amor de se despedir? Eu lembro do seu vestido azul. Sorriso branco. Açaio encurtado pela barriga. Clara... Clara, eu preciso saber. Clara, tem que ser pra ela. Eu prefiro morrer antes de falar pra ela. Clara... Clara, você não pode me impedir. Eu tenho... Clara, você não pode sair daqui sem saber a verdade. Você quer destruir essa família? Destruir essa família? Mãe... Eu vou embora de qualquer jeito. que eu já sei da verdade. Eu já sei que meu pai se matou. Por que outro motivo, meu Deus, minha mãe ia ter enterrado meu pai no jardim? Por que tal? Fora! 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 Você esqueceu que eu tô aqui? Tá inundando tudo! Fora! Nós temos que ir embora! Fora! Fora! Essa não foi minha mentira que ela te contou. Meu Deus! A árvore está invadindo a casa! É assim! Mentira! Mentira! A roseira! O túpulo! O túpulo do seu pai! A árvore vai embora dessa vez! Não! Para dentro do meu pai! E se eu com o seu pai? Meu Deus! Me ajudem! Me ajude aqui! Deixa essa casa desabar! E vamos rimar comigo! Pai! Fala pra ele, pai! Fala pra ele, pai! Fala pra ele que você é o meu pai! Fala pra mim, pai! Eu e sua mãe, nós não morávamos! Fui eu que apresentei ela com meu irmão! Mas eu não me calmo de dividir ela com ele! Calma! 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 Obrigado.